Música Dizinho sabe o quê? Quando acordou está sem Música Sozinho no silêncio do seu quarto Música Corpo na espada do seu sol Música 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 Um sonho se desespera Na mãe da poder Pra torcer da terra Solitar Com a força Com o meu braço Esquendo o seu quarto Pra ser prazer Com o meu braço Com o meu braço Com o meu braço Filosofia, poesia Dizia minha obra Simão, não vai nada de que sobe Você precisa de um homem Pra te amarecer Mesmo que esse homem Veja ele Simão, não vai nada de que sobe Com o meu braço Com o meu braço Esquendo o seu quarto Pra ser prazer Com o meu braço Com o meu braço Filosofia, poesia Dizia minha obra Simão, não vai nada de que sobe Você precisa de um homem Pra te amarecer Mesmo que esse homem Com o meu braço Com o meu braço Verdo Í Não vai nada de que sobrá O homem vai chamar de seu Teu O homem vai chamar de seu Mesmo que seja teu